O prato de hoje é maravilhoso e muito fácil de fazer Para isso eu vou usar 2,3 kg de costela gaúcha Não precisem tirar essa gordura dela, pois ela deixa a carne mais suculenta Se você não gostar, pode tirar no prato mesmo Mas se de tudo você quiser tirar, fique à vontade Eu prefiro ela assim E vou temperar ela apenas com sal grosso Coloque azeite a gosto por cima E já deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando Eu quero mandar um abraço especial para você Cubra com papel alumínio e leve ao forno a 250 graus por 120 minutos Enquanto isso, vou colocar umas mandiocas para cozinhar E a quantidade é a gosto Agora vou fazer um vinagrete que não pode faltar Vou cortar dois tomates E hoje eu quero mandar um super beijo para a Elisandra Ferreira Que nos acompanha lá de Campo Grande E também para todos os nossos seguidores do Mato Grosso do Sul E se você é novo por aqui, aproveite para seguir a nossa página e participar com a gente Cebolinha verde a gosto Um pedacinho de pimentão picado Agora vou tirar o papel alumínio e levar ao forno por mais 15 minutos ou até dourar E olha isso gente, que maravilha E eu quero lançar uma brincadeira e convido você a participar Marque aqui nos comentários quem você está escalando para fazer uma costela dessa para você E se você está chegando nesse vídeo através de uma marcação Não perca tempo e providencie o quanto antes a fazer essa costela Pois eu te garanto, fica show de bola E se você foi escolhido ou a escolhida, é porque você sabe fazer uma comida gostosa Está desmanchando E se você gostou dessa receita, quero te pedir um favor Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer também essa costela maravilhosa E essa foi nossa receita de hoje Feita com muito amor para você Que Deus abençoe vocês Abençoe a família de vocês Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau